Aí Tigrão, parabéns que você hoje vai pra casa do chapéu, que você se lasque, seu lixo, vai pra ponto que caiu vagabundo sem vergonha, que você tem um dia péssimo, seu merda, que você é um bosse, que você não canta merda nenhuma, você não é locutor, você é um merda, que você se lasque hoje, seu vagabundo. A melhor mensagem de aniversário dos últimos tempos.